O tempo é a terra, e minha mão é o pincel. No início, havia somente o caos, que inundava a realidade com a sua presença. Em seu esplendor, ele criou o espaço-tempo, e preencheu a imensidão com infinitos universos. Ao contemplar sua criação, ele a nomeou a Eterna. Incontáveis seres foram concebidos, e ele os libertou com orgulho, abençoando-os com o livre arbítrio. O passar do tempo corrompeu sua utopia. Sedentos de poder, os seres que havia criado, começaram a destruir a própria existência. Como resultado, duas facções principais se formaram. Luz e Trevas. Elas guerrearam, ávidas por assumir o poder sobre a Eterna. Embora ele não pertencesse a nenhuma delas. Indignado, causa amaldiçoou os líderes com a imortalidade. Obrigando-os a guerrear pela eternidade. Na esperança de manter o equilíbrio, que ambos ansiavam destruir. Amaldiçoados, a Rainha da Luz e o Rei das Trevas. Lutariam até a morte pelo trono da Eterna. E para restaurar o equilíbrio. O monarca derrotado voltaria à vida. Condenado a lutar uma vez mais pela vitória. E recuperar o poder perdido na batalha. Caos ficou satisfeito consigo, já que havia obtido o reinado alternado entre luz e trevas. E estabelecido o equilíbrio perfeito. Até o fim dos tempos. Até que a eternidade não mais existisse. Até cessar toda a existência. Vida após vida. Vida após vida. O ciclo infinito de noite e dia. Vida após vida. Vida após vida. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?